De mansinho assim, você chegou, você me cercou, me tirou do ar Com lábios feitos de mel, perto do céu, bem devagar O seu olho acertei, você inteiro me acertou E eu, sem rumo de casa, não via mais nada, nem tinha valor Juntinho assim, você me seduziu, você invadiu meu coração Com jeito de quem é dono, do próprio trono, por opção Enquanto não tive escolha, joguei a toalha e me lancei No espaço entre um passo e outro passo que nunca dei Segui esse canto, senti seu encanto Sumi no sequestro relâmpago Destino incerto, oásis deserto Delírio no meio das pétalas Violento assim, você me abraçou, você me beijou, me levou, enfim Com doses de algum veneno, o resto é pequeno, o querer de mim O bandes serão precisos, mas impossíveis de libertar Rogam que por veredas e guardem queda se faça amar Segui esse canto, senti seu encanto Sumi no sequestro relâmpago Destino incerto, oásis deserto Destino incerto, oásis deserto Delírio no meio das pétalas Segui esse canto, senti seu encanto Sumi no sequestro relâmpago Destino incerto, oásis deserto Destino incerto, oásis deserto Delírio no meio das pétalas Delírio no meio das pétalas Delírio no meio Destino incerto, oásis deserto Delírio no meio das pétalas Delírio no meio das pétalas Amém.